Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim né gente? Espero que estejam todos com bastante saúde né? Sejam bem-vindos em mais esse vídeo. Vou fazer aqui agora meu lanche da tarde, da noite né? Então vou fazer um lanche de frigideira. Muito fácil, facílimo né? Então aqui ó, eu coloquei dois ovos Dois ovos e vou colocar uma pitada de sal Ó, e aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pimenta do reino, orégano eu não gosto, pimenta eu não uso né? Então eu coloquei sal, pode colocar alho se você quiser. Então eu não coloquei nada disso, eu coloquei só o sal Vou pôr aqui uma cebola, meia cebola cortadinha Meia cebola cortadinha Ó E fica muito gostoso esse lanchinho, viu gente? Aí meia cebola, uma pitada de sal, dois ovos, pode pôr mais se você quiser Viu? Agora eu vou colocar isso aqui na frigideira Vou pôr um pouquinho de, eu pôr azeite, eu pôr margarina, eu vou pôr margarina Um pouquinho de margarina na frigideira E vou colocar esse ovo aqui E depois eu vou colocar por cima do ovo Já quase pronto, quase frito né? Eu vou colocar Pão de forma Assim Né? E depois eu vou fazer um lanche fechadinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês que jeito que tá ficando Viu? Ó pessoal, vou colocar o ovo aqui na frigideira Que eu já coloquei a margarina, né? Uma colher, meia colher de sopa de margarina Ou pode ser azeite também Né? Eu coloquei a margarina, tá? Aí agora eu vou deixar um pouquinho aqui Vou deixar um pouquinho aqui, ó Como se fosse um omelete, tá? No fogo baixinho Meu fogão é... O fogo é bem desengulado Se a gente abaixa Ele apaga Se a gente aumenta Ele aumenta demais Então tem que tá olhando, sabe? Aí gente, agora Eu vou colocar aqui Duas fatias de Duas fatias de pão de forma Tá? Vou deixar mais um pouquinho Vou endurecer mais Ah gente, eu vou colocar primeiro Umas fatiaszinhas de presunto Ó Que aí eu vou colocar o pão por cima Viu? Viu? Olha aí que delícia, né? Umas de mussarela Duas de mussarela Duas pedacinhos Cada Viu? Muito gostoso esse lanchinho Fácil de fazer, né? Rapidinho Muito rápido Tá? Agora Vou colocar aqui Umas fatinhas de tomate em cada um Ó Uma Duas Viu, pessoal? Agora eu vou colocar o pão Viu? Agora eu vou colocar o pão assim, ó Ó Que delícia que vai ficar, né, gente? Aí depois eu vou virar tudo Vamos ver se eu consigo virar, né? Eu vou virar E colocar outra fatia de pão por cima É um sanduíche A gente faz aqui Já sai prontinho Aí, gente, eu vou deixar aqui Um pouquinho Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto E mostro pra vocês Tá bom? Ó Ó, pessoal Tá quase pronto Ó Ó Que delícia de lanche Que delícia de lanche, tá? Vou dar uma tampadinha Viu? E daqui a pouquinho Eu mostro prontinho Pra gente Pra gente, né? Pessoal Tá pronto o lanche Ó Olha que beleza, gente Olha que delícia que ficou Olha aqui Olha aqui Olha aqui, gente Olha o recheio Viu, pessoal? Olha aqui Que delícia Olha Bastante recheio, né? Olha aqui Vamos cortar Esse lanchinho É rápido, né? Bem gostoso, gente Bem gostoso Bem fácil de fazer, né? Ó Ó Ó, pessoal O recheio Tá? Olha aí Que gostosura, né, gente? Que delícia Então, pessoal Agora Eu vou comer meu lanche, né? Vocês são servidos A comer comigo? Olha isso aqui Que beleza Olha aqui Olha Eu vou cortar Vou mostrar pra vocês também Muito fácil de fazer Não é coisa rápida Gente, hoje Ando procurando Tudo fácil E rapidinho Né, gente? Ó Ó Ó Ó, pessoal Ó que delícia Olha Tomate Presunto Mussarela Viu? Que gostoso Meu lanchinho Então, pessoal Então, pessoal Meu vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês tenham gostado Porque é econômico É rapidinho Isso é o que faz Não gasta quase nada Tudo coisa que você tem em casa, né? Então, e espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Tá bom? Deixe seu like Não se esqueça Tá legal, pessoal? E um beijo No coração De todos Que acompanham O nosso canal Né? E E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Né? Fiquem todos com Deus Beijo, beijo Tchau Tchau